E aí Peguei outro Peguei 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 Mais um mais um mais um RKZ RKZ Peguei 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 E aí guys, o que tá acontecendo velho? Bora caralho LINDAAA PORRA RKZ É domina fundo Peguei um Dois, dois, dois Mais um fundo Mais um fundo Mais um Peguei outro fundo C4 aqui guys, cuidado com a varanda Bota na varanda aqui É, cuidado com a varanda Vai ter passado, é Pode Varanda, varanda, caixa gorda É Valoriza guys Cuidado Tô morto, tá? Peraí Boa RKZ Bora caralho Só pedi a flecha que eu bango Banga, banga, banga Banga aí, banga Tô junto, tô junto Tinha dois B aqui só, tá? Tá nada Valor, Valor, Valor Tomou muito Cuidado guys, espero não perder a arma Armada, tá? Próximo Armada, seco Negócio é não deixar eles plantarem Não deixar eles plantarem Já quebra os caras de início Já Tchau Vamos lá Desmocaram passagem Não é Um de nós Um de nós Um meio, um meio Um de nós Cuidado com a varanda, tá? Cuidado com a varanda Caixa gorda Fundo tomou tiro Lá Matando casinha Tô ao meio Meio, meio, meio Desboquei Não é só o preço Meio, meio, meio Meio, meio Entrou dois, dois meio Meio B, meio B A gente querida comer? Tô com 50 de loja Tira 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 Borda Tá Pode aprovechar Acabei fundi Véi da cara fundou não Gostou uma torrada véi Ah é força B mano Gostou uma torrada E aí Peguei o slag Peguei Tava a esquina Morreu ali B? Veio na mão no top Pegou o buraco Olha o meio Cego Não entrou Olha no meio do buraco mais base TR e meio caixa gorda por ai plantar guardada passando cele aham mais um aqui esconde valeu pegou uma B pegou na boca da B aqui peguei pegou na boca da B pegou na boca da B peguei fundo passa vara vai desmocar vara vou desmocar varanda vou bagar vai ficar expulso vai ficar expulso vai virando varanda tem ficar vale baguei um não pera vai guardar varanda com o do varanda passando pula não pode pular pode pular agora tem meio Dois ou três já, viu? Pulou a varanda, pulou a varanda Ah, pulou a varanda, pulou a varanda E aí, guys CT baixo Ah, pulou Tem duas rotas aí E aí, guys O que tá acontecendo, velho? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei escuro baixo Peguei escuro baixo Tá Peguei escuro Peguei escuro Se escutar escuro, smoke Consegue? Não foi ruim Tem um meio, tem um meio Mais um meio Meio, meio Meio, meio, meio Dois meios Dois meios Dois meios Cego Caramba, velho Caramba, velho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Boa, bora, caramba Boa Agora fechar, né Fechar, né Vou embalo aqui no meio Ela acha que eu me apago Ai, já vou pro meio aqui Pode passar varanda? Pode Passou aí, form Eu tinha que pegar um escuro Amagou meio Montou varanda Esmolou varanda Eu pego a primeira inf Tô em smoke Tô em smoke Tão de lado Esmolcou varanda de novo Esmolcou o padrão Acho que é fake Tem um aí, tem um aí Tem um aqui Peguei varanda Vai ter mais um B Então, escuro baixo Tô meio preso aqui Peguei meio Vou pegar esse caminho assim Tá meio também, né Qual se? Escuro baixo, tá Boa Ué Ué Flashbang out Bebola Bebola Falei Entrou 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 Peguei caixa gordão Cuidado varanda Caixa gorda Caixa gorda Linda, linda Pode ter meia aqui, tá Pode, pode Sai meu tudo, né mano Poderia fazer Tem mais um B lá Eu coloquei Primeira Os dois? Os dois? É, os dois. Moquei outra fila, hein? Cuidado, alguém mira como? Mira a meia aí. Boa. Tem um fazendo fake aqui. Se ele rasgar, eu pego. Se ele rasgar aqui, eu pego. Amei. Bora, caralho. Cuidado com varanda, cuidado com varanda. Não importa, eu tô com um de vida, véi. Tá. Uma flecha aqui ainda. Tem um mais novo aqui. Tem um deles que tomou o pé, tá? Cuidado varanda. Tem meio. Boa forma. Meio, meio mais um. Cai CT? Um, um, um varanda. Cai CT? Não. Não cai, não cai. Smoke meio B. Meio dois, meio dois, meio dois. Começa a flora. Meio B, meio B. Meio B. Porta e minha, porta e minha, porta e minha, porta e minha. Só o buraco. Morreu. Ele tá ali, Alp. Buraco, velho. Ah, caixa gorda, Alp. Tá correndo, caixa gorda. Buraco. Correndo varanda. Buraco é IB. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. É A, é A. Mas tem um aí no... Varanda. Chegou. Pode ser quatro. Vou me matar. Meio, meio, meio ainda. Valeu, valeu. Vamos, vamos. Dois e cinco, pô. Dá. É isso que vou bangar duas aqui. Melhor esmocar do CT, sabe? Ah, então. Lá de trás. Isso, isso. Ah, deep, né? Não, nem bang aqui pra abrir, não, gato. Não, não. Vai bangando as direita, tá ligado? Quando a gente tiver comendo. Dá um straight, Fê. Vê se ele tá, senão vai no shield. Tá lá no barril. Abjão. 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 Pode carregar, pode carregar. Não tem? Tá, tá, tá. Eu faço tempo, tá lá. Bora caralho. O fundo é seu, o fundo é seu. O fundo é seu, pai. O fundo é seu, o fundo é seu. O fundo é seu, meu filho. Passei. Isso aí, Sérgio. Pega tudo, mano. Mais um, mais um lá. Vamos ter que tirar essa K, velho. Lá na PR, lá no barril, velho. Tá aqui, base comigo. Puts, mano. Caralho, mano. Nossa, o cara tava escondidinho, velho. Vai ZK? Pode ir. Vou morrer. Vou pular base aí. Não sei, não sei, não sei. Rampa, 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 rampa. Caramba. Tem mais... RKZ, RKZ. Caramba, esse cara amassou. Comeu, comeu, comeu. Tem fundo, vai. Paguei esquerda, Sérgio. Paguei a esquerda, Sérgio. Bocai a porta. Tem varanda, varanda. Tem colete, tem colete. Tem colete, pai. Eu tenho, eu tenho. Um HS. Um HS varão. Me descula alguém. Eu viro. Vai carro, vai carro, vai carro, vai carro. Tá sem colete, tá sem colete. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. É, 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 não morre não, guys. Não morre? Não. Não, não. HF. Tô com uma arma, tá? Eu escuro para. Bateram fundo, tá? É, é forçado, é forçado deles. Linda. Linda. Bora. Marca fundo, marca fundo. Escuro é meu. Escuro é meu. Escuro é meu. Ulaca, Ulaca. 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 Ulaca, Ulaca. Ulaca. Posiciona um acerto ai vei, cuidado do meio Ai caralho, que foi o jump? Peguei, 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 peguei Calma, calma O golpe ta bunker, calma Tem uns com 50 de vida vei Dá, dá, dá Fica varando, fica varando Passou um Tomei o CT, ali, CT 100% 10 de vida esse cara, 10, 10, 10 Está Boa Bora caralho Terminado Tô colando ali, tô colando Fiz a 1 new way pra nós Fiz a 1 new way pra nós Fiquei errado Não sei, não sei onde tem Fiquei no bomb Fiquei no bomb Parando, aí rampa Paguei Mais um cubo Boa Mais um cubo Fica cravado Vai embora Mais um cubo Cadê vocês? Meio B Meio B Meio B Lindo, lindo, lindo Smoke a porta Smoke a porta Smoke a porta Corby, vai pro altar E 7 já fica Mano, sempre carro altar Sempre carro altar Entrou B, carro altar 1 Rápido Vou bagar uma CT Com o tricote Tô cego Muito Pega o tricote Pega o tricote Fundo, fundo 2 CT, CT Caramba Mais um, mais um Mais um morto CT Linda Valoriza guys Valoriza Linda Vamo carai Cotado Ok Eu fiz mais um barulhinho Faguei Faguei uma baranda Faguei Faguei Vai no buraco Tá arrombando Lá no meio Vim dando buraco Vim dando buraco Vim dando buraco Calma Vai comer a porta Vai smockar a porta Vai smockar a porta O que? Guardado Vamo 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 Cuidados pro baixo Vamos fazer um redobir do fundo Bora Vai jogar pro meio Tá ligado? Vou fazer o seguinte, o filé cai meio, só marca avanço, não pica não, tá ligado? Eles achar que a gente tá fazendo outra coisa, sempre o escuro baixo e morrer eu dominar um daqui. Vem, vem, filé, vem, filé, pula pra nós. Calma, eles mortam agora não, eles mortam agora não, calma, mola não, quer dizer, pula lá. Boa, Forb, boa, boa, boa. Vou rolar o carro pra ver. Smokei CT, bora, bora, bora. Deixei direita. Provado, 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 pode ir. Linda, molhei o elevador. Ai, peguei, bora. Tirando com o branco, pula lá. CT. Quer flash aí? Vou, hum, não tenho. Vou atirar sem avanço. Pera varando, pera varando. Linda. Porra. Combi back, caralho. Vamos. Foi que é. Foi que é. Tá. Vale. Vamos.